Música Olha a risadinha dentro do chão João Vamos dançar a tela e só raiar Brigadinha no chão João Olha a risadinha no chão João Olha a risadinha no chão João Dança menina aqui no chão Dança menina aqui no chão Rocha, 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 rocha A risadinha no chão João Luca lire a risadinha no chão E passando o chão João Rocha, 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 rocha E passando o chão João Vá no chão, vá no chão